Um curtinho escultural, um ligadinho de este jeito Só em todo mundo, quem podia ter feito Eu acho que não há outra mais linda do que ela é Para dar para me beijar, ficar na pontinha do pé Na pontinha do pé, na pontinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Na pontinha do pé, na pontinha do pé Quando dá para me beijar, ficar na pontinha do pé Na pontinha do pé, na pontinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Na pontinha do pé, na pontinha do pé Quando dá para me beijar, ficar na pontinha do pé Virou! Legenda Adriana Zanotto